Olá amigos, vou deixar pra vocês o passo a passo da música Folha Seca Em Mi Maior, um tom médio, muito bom Ó, Mi, Si com a sétima ou Si Tô apertando, viu? Tanto faz Lá Maior Mi, Mi com a sétima Então tá, você vai começar aqui com a batida Ó Veja bem Desceu, desceu, ó Vou explicar Desceu, desceu, aí Subiu, desceu, desceu o polegar Faz isso, ó Ó Tá vendo, ó Ó Desceu o indicador, desceu o polegar Subiu o indicador, desceu o indicador, subiu, desceu o polegar Vou repetir Desceu o indicador, desceu o polegar Subiu o indicador, desceu o indicador Subiu o indicador, desceu o polegar Vai ficar assim, ó Era um dia bonito, ó A parte do pesto, né, da mesma coisa aqui, ó Quando ela chegou Trazia no rosto a marca que o sol queimou Dizia que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Lembrando que esse sim aqui, no sétimo, tem a mesma coisa que você faz, é esse Também é a segunda de mim, viu? Ó, como se me conhecesse, ela me contou Como se me conhecesse, ela me contou Seu passado de aventura Seu passado de aventura Onde ela passou Tanto faz de uma como a outra E eu sem nenhum preconceito Com amor me aceitei Lá vai, ó Um beijo e pouco mais tarde Com ela me casei Então só é mi Lá Cinco sétimo E mi E a batida é essa Batida Ó, desceu, desceu o polegar Aí, subiu o indicador, desceu o indicador, subiu o indicador, desceu o polegar Fácil de contar, você faz isso, ó Uma Indicador Duas Polegar Aí Subiu o indicador, desceu o indicador, subiu o indicador, desceu o polegar Vai ficar assim, ó Era um dia bonito Quando ela chegou Aí pronto, sai isso Muito simples essa música E muito linda Valeu pessoal Espero que vocês peguem com facilidade Um abraço a todos Um like pra vocês aí Bem grande Um abraço Tchau Tchau